Boa tarde gente, hoje a gente vai fazer algo com isso aqui ó, um cacau, que vamos torrar aqui na airfryer, tá, vamos torrar, vou pesar só depois tá, depois de torrarmos, vou torrar, depois deixa esfriar e vou tirar essa pelezinha aqui né, pra ter que tirar no liquidificador, falta a gente 15 minutos, acho que é a base, não sei, vou ver. Tchau, tchau. Aí ó gente, trituradinho ó, trituradinho ó, não quero deixar bem fino demais não, tá, quero deixar com um pedacinho mesmo, só gente, quem não querer, não coloca açúcar, quem não querer, porque eu vou querer com açúcar tá gente, eu tô na dieta de doce, não tava comendo doce nenhum, as minhas receitas tá, mas sem doce sabe, vou fazer umas coisas salgadas, porque Porque gente, eu tô na dieta né, mas eu tô comendo doce, não faço mal, sabe, açúcar baixa, pode ficar muito tempo não, por isso que eu fico sempre tento de correr, sabe, eu tô de comer um doce, pra mim é difícil gente, é difícil, é difícil, tem, tem que comer gente, um doce mesmo, tem que fazer dieta, mas no final de semana, tira um dia do final de semana pra comer um docinho, Tudo bem, não pode ficar sem doce mais não, tá, se você souber, não pode ficar muito não, de jeito nenhum, de maneira alguma, aqui é a banana gente, a produção machucou com o garfo, agora eu vou triturar, pra ficar mais, não fica nem um pedacinho, não quero que fique pedaço não, né, vou triturar aqui, já foi machucado, já foi ticado, e o cheirinho tá ótimo com o cacau aqui, ó gente, ficou marronzinho, sabe, só que na câmera fica mais, tipo vermelho né, Aí ficou bem marronzinho escuro, mas filmando a cor ficou diferente, né É gente, ó, agora ficou bem mais trituradinha, tá vendo, aí ó, com a pasta agora, tá vendo, tá vendo, aqui eu vou espejar na vasilha, que é uma produção prazer, né Quem não quer, né gente, quem não gostar de açúcar, não poder comer açúcar, ou ter uma dieta mesmo, ter uma dieta bem resolvida, então não coloque, tá, açúcar, Mas eu sou aquela pessoa, gosto de açúcar, não abelha, a rainha não, abelha, tá, gosto de açúcar, gosto de mel Pera que a produção, gente, não esqueça de tirar o som do liquidificador dessa vez, porque essas bonitas esqueceram, tirar o som, né Ó gente, ó, ficou só a pastinha, ó, primeiro vai ficar bem assim, machuca com o garfo e depois tritura, ó que lindo, ó, ficou, né Olha aqui, produção, essa panela é muito pequena, eu tô achando, mas vai açúcar aqui Já fez o açúcar? Menos, quero menos açúcar, tá querido, você não tem que ter uma dieta? Gente, eu fiz aqui, o açúcar já volto, tá? Olha, gente, tá mostrando, é bem marrom, né, tá vendo? Agora, gente, vai o açúcar, aí, não tá assim, não, 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 é pouco, pouco açúcar Mas eu tenho que me controlar, tá, gente, pra vocês emagrecer, vou estar com o meu peso normal Mas com um pouquinho de mais coisa, né Magra demais não, viu, gente, que a pessoa quando é forte ou gordinha não pode emagrecer demais, também fica feita, tá? É toda molenca, assim, faz exercício Quem é magra demais não adianta, não pode não Quem é magra, gorda, tá tudo bem, vai dar um pouco, fica bom Agora, quem é gordo, emagrecer demais não Quem já é magra, emagrecer um pouco, fica bem Agora, quem já é bem gordinha, emagrecer demais não fica bonitinho, não Então, você tem que emagrecer sim, mas ficar com o corpo com corvinha, né Corpo bom, legal, tá com o corpão Tá com a magrinha, 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 magrinha Pra quem é gordo não é bom, não É o meu caso, tá? Eu não posso mais fazer demais não Esse liquidificador, gente, de fritura bastante, bicho, é bom, não Vale a pena Depois eu vou fazer outras receitinhas com o cacau Olha, gente, como ficou Olha, gente, como ficou Tá bem duro, gente Me dá uma play, por favor Tá vendo, gente? Tá bastante duro, aqui eu vou alisar, né Curva, pôr com a banana, né, gente? Pôr com o cacau, então não dá muito E o que que vai dar, gente? Vai ficar o doce Doce vai ficar a patada Eu não sei, falava a minha dada Eu não sei Eu não sou o doce, mas tem pôr com o cacau E açúcar também, sabe? É muito lindo Vamos alisar aqui, gente Deixando direcidas aqui que vai dar, né? Um pouquinho Pra um teste Pronto, gente Tá bom, ó Gente, olha como ficou, né? Mas pode... Dá pra cortar, gente Mas, falar a verdade Não ficou duro, tá? Mas eu vou voltar a fazer outro Eu vou me ver Ficar bem durão Que esse aqui nem cocaína Mas esse aqui não ficou tão duro, não Não sei se foi o cacau que foi pouco Ou porque só o cacau e a banana Não durece o açúcar, tá vendo? Não sei qual foi o mistério O que aconteceu Mas eu vou tirar aqui pra vocês verem Mas ficou delicioso, gente Isso é fato Ficou maravilhoso O doce ficou delicioso, né? Tá vendo, gente? Mas ficou Não vou mentir pra vocês É que ficou duro Que não ficou, né? Eu não gosto de mentira, então Fica bom, fica maravilhoso Quem quer comer ele mesmo Molinho assim, ó Fica maravilhoso Não gosta de... Um durão Vixe! Desculpa, gente Deixa eu dar isso Não coloquei o pano, tá? Não vigiei Olha o cartão de memória aqui Olha, gente É um cheiro, gente Que cheiro delicioso Do cacau Tá massa Maravilhoso Então ajeitadinha aqui, gente Fica bonitinho Aí, ó, gente Fica assim, desse jeito, tá? Vamos fazer o ovo pra ficar bem duro Assim, que nem um pau mesmo Que nem uma cocada, sabe? Eu há de conseguir Eu mostro pra vocês, né? O que eu fizer Que é um delicioso Ficou lindo, gente Maravilhoso Ó, ficou lindinho Tá vendo? Aí, ó Vou até pegar com a mão Aí, ó Tá? Vou pegar com a mão, ó Tá vendo? Mas não ficou duro 100% não Fica, gente Vocês vão gostar Vão amar Gente, curte Comenta Compartilhe Quem for inscrito Por favor, se inscreva E aí E aí E aí